Papito, fizeram uma coisa terrível com a página do senhor, eu acho que hackearam a página do senhor, papito. Colocaram uma coisa terrível na página do senhor, papito. O senhor tem que ver, papito, é coisa terrível, sabe o que escreveram lá? Eu acho que pegaram a senha do senhor, papito, tá escrito sexo, aniversário e muito mais. Coisa terrível, papito. Meu Deus, tua cabeça dura, tu me assustou agora, rapaz, como era que eu pensei que era verdade, ali tá dizendo o seguinte, ali tá dizendo, ali tá falando, rapaz. É o sexo, é o gênero masculino, rapaz, ele tá falando do aniversário, não tem nada de sexo, é a mente poluída. Tu é uma mente poluída, rapaz, aquilo ali tá falando do gênero. Eu não te chamo de burro porque eu não posso, mas tu volta pra escola porque tu fugiu da escola, né? Vê se tu volta pra escola, rapaz.